Mudaram as cores das rosas de Lúcia, Marcelo Garbini, olhos entreabertos ao despontar dos primeiros raios, só olho entre espetros a lacrimar os canteiros baios, gotas que surgem macias numa verônica fria, solta em penugem descia, suma da crônica lia. Enredo que ressonava somente dentro de mim, é medo que só me dava no epicentro do fim, lembrança de infância, brinquedo de plástico partido, criança em vacância, tão cedo, sarcástico estampido. As cores das rosas são ofuscadas pela fuligem, afores nervosas, mãos calejadas, sela a origem, de vida mais dura que esmagou o calor da pelúcia, despida não pura, apagou sem amor, chora a Lúcia. Terra treme em pé seus, ar respirado não é mais leve, berre e geme, meu Deus, meu Pai amado, venha me leve, pra longe, pra onde exista o começo e a inocência, de um monge que esconde o endereço da opulência. Eu lírico em berbe, pra varão vexado no grito, empírico, me serve ela, então, corado o explico, que Lúcia sou eu, nas manhãs que amanhecem sem sol, argúcia que deu, as manhas que a mim servem de atol. Marcelo Garbini Marcelo Garbini